O que é isso? É o que é isso? É o poder aqui? É o poder aqui! Nesse ônibus eu não ando mais A charupa de jipe Bem ali atrás O alô que te rir Falou que o maior Sim vai ter esse motor Ei! Dá pra filmar pra mim? Filma pra mim? Filma para mim É o poder aqui É o poder querendo Não tem conta Colega ruim é o cara secou E é o que? É o cor mané pro outro que um você tá olhando pra mim Tu é doido, né palhaço? Palhaço, você tá vendo esse braço aqui? Tem isso aí Esse braço é irmão desse E por causa desse que eu vei dois com esse Ô, Betudeira, tá vendo esse? Tô É irmão desse Por causa desse? Que que tem? Eu já achei até o dono do crachá Pego Ei palhaço, acabou, viu? Acabou mesmo A partir de hoje lá em casa você não entra mais Pois na minha cama você não vai entrar mais Aí é pois, fique sabendo que as minhas coisas eu não despresto mais É palhaço, é? É Fique sabendo que na minha língua tu também não chupa mais Ei palhaço, tu é inteligente Passei dois anos na escola Estudando Roubando a merenda do menino Isso foi até a quinta A quinta-feira Na sexta-feira o diretor mandou embora Aí é pois, me diga aí Me diga aí Qual é o animal mais feito que teu pai? A égua da tua mãe Aí você pegou o casado Fala a minha mãe Porque minha mãe pra mim Minha mãe pra mim é tudo E pra mim não vale mais nada A minha mãe pra mim é uma mulher de linha Você manda um recado pra ela Qual é? Quando acabar a linha manda ela me dar só o carretel A linha Vamos deixar de briga que é melhor Vamos cantar Qual é a música? Qual é safadão garota safada linha Não é do safadão? Homenagear essa linda jovem e o motorista Como é seu nome? Aline 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 você gosta de ouvir música? Gosta Gosta? Porque ele vai na feira com o som Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Homenagem pra alinhe e motorista Homenagem pra alinhe e motorista Homenagem pra alinhe e motorista É, mas... Pra alinhe e pro motorista Vamos começar e você terminar Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Motor inspirou viado E alinhe e sapatão E alinhe e sapatão E alinhe e alinhe E alinhe e alinhe ... ... ... ... ... ...